Configuração D-Link de 850L a C-1200 Alterando IP de LAN Acessando a página de configuração Abra seu navegador de internet Digite na barra de endereços o IP 192.168.0.1 e tecle Enter O usuário padrão do equipamento é Admin e a C em branco. Clique em Iniciar Sessão. Alterando o IP da LAN Clique na aba Definições de Rede No campo Endereço IP do router, atribua um novo endereço IP para o roteador. Em seguida, clique em Guardar definições. Aguarde o término da contagem Acessando com o novo IP No seu navegador de internet, digite o novo IP atribuído ao roteador. Neste exemplo, 192.168.2.2 Acessando com o novo IP No seu navegador de internet, digite o novo IP, No seu navegador de internet, digite o novo IP. No seu navegador de internet, digite o novo IP. No seu navegador de internet, digite o novo IP. Obrigado.